Oi pessoal, eu sou a professora Michele e esse é o nosso Fica a Dica de número 4. Esse Fica a Dica, ele está relacionado com o estudo dos verbos, especificamente dois tempos verbais, que é o pretérito perfeito simples, às vezes chamado de indefinido, ele pretérito perfeito compuesto, tá? O pretérito perfeito indefinido, o pretérito perfeito simples chamado de indefinido, a ideia que ele dá é de uma ação passada sem relação com o presente. Vejam, aqui eu tenho a ação passada e o falante, porque é sempre do ponto de vista do falante, ter ou não ter relação com o presente está condicionado ao falante. O falante se percebe fora deste tempo. Então, os marcadores que aparecem no pretérito perfeito simples são, acher, ontem, né? Na semana passada, ano passado, ele é ano passado, todos os tempos que já foram, já passaram. Então, vamos pensar numa frase, ele é ano passado, ano passado, fui a Barcelona, tá? Eu fui a Barcelona no ano passado, esse é um tempo que já passou, eu não tenho, não estou nesse período de tempo. Esta é a ideia passada pelo perfeito simples. Em contrapartida, o perfeito compuesto traz a ideia de uma ação perfeita, também acabada no passado pontual, mas que o falante ainda está nesse período de tempo. Vejam que o falante, ele está em cima da linha do tempo, e ele está olhando do tempo para essa ação passada. Por isso, em vez de ontem, os meus marcadores podem aparecer, que podem aparecer são, Oi, esta semana, este ano. A mesma frase de Barcelona dita de outra perspectiva. Este ano he ido a Barcelona, tá? Vejam que em espanhol eu precisei colocar outra forma. Gente, quando eu digo que eu fui a Barcelona, fui a Barcelona, ou he ido a Barcelona, nos dois casos, a ação está no passado. Mas, no primeiro caso, ele é ano passado, é um ano que já foi, já acabou, já terminou. E este ano é um ano onde eu ainda estou no período de tempo, tá? Esses dois tempos verbais, eles são possíveis sinônimos, certo? Quando eles estão com os marcadores, não. Mas, quando eles aparecem sem os marcadores de tempo, eles podem ser trocados um pelo outro, sem alteração de sentido. Porque a diferença entre eles é justamente esse traço fino de ter relação com o presente, de não ter relação, de ter relação com o presente, ou de não ter relação com o presente, tá? Isso significa que amé e amado, amou e amado, amaron e amado são sinônimos. E vejam que, se eu fosse dizer a frase de Barcelona em português, eu diria, este ano fui a Barcelona e no ano passado fui a Barcelona. O que o pretérito perfeito composto significa, a semântica dele, existe em português, mas a forma dele não, asterisco. Esta é uma forma verbal que não existe em português. Então, amé e amado se traduzem por amei. A amado e amou se traduzem por amou. Amado e amaron se traduzem por amaram. O pretérito perfeito composto nunca, não, de jeito ou maneira, se traduz como um tempo composto no português. Ele é sempre traduzido, sempre que eles aparecerem, que esse tempo aparecer para vocês, ele é traduzido como um tempo simples. Ele é traduzido como o nosso perfeito. Essa diferença existe só em espanhol, a diferença de formas, certo? Então, fica a dica, fica a dica para quando aparecer um pretérito perfeito composto, tá? Se liga que agora tu já sabe como é que traduz. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau!